Voltamos com a nossa conversa com o professor Sebastião Gomes de Carvalho, candidato ao Senado da República pelo partido Rede e Sustentabilidade. A Rede e Sustentabilidade. Professor, já conhecemos pelo menos um pouco das suas atividades. Professor de Direito Ambiental, professor de História, escritor, será indiscutivelmente uma voz versátil, um case realmente importantíssimo em todos os sentidos no Senado da República. Mas nós temos que mexer em muita coisa. O nosso Código Penal está lá adormecido há muito tempo. Nós temos uma coxa de retalho. Nós somos penduricários hoje, amanhã. Estamos sendo regidos ainda por um Código de 1940, o que prepondera no direito ainda são resquícios ou determinação do Código de 40. Há muito tempo, o senhor é advogado, militante, o que a gente pode fazer para isso? Uma outra coisa, o senhor falou na reforma tributária, isso é importantíssimo, né? É importantíssimo. O que mais pode ser feito, pode ser mexido, pode ser tocado na chegada de um senador novo, de um senador virgem no Senado da República? Não, veja bem, nós temos que ter a... A política é a arte da conversa, do entendimento. Eu acho que nós temos que fazer uma regimentação dos estados periféricos mais fracos para que medidas como, por exemplo, a discussão da Lei Candir se faça, porque não é apenas Mato Grosso que é prejudicado. A questão dessa reforma tributária interessa a todo o país, mas interessa sobretudo da reforma fiscal e tributária aos estados pequenos. Nós podemos fazer um congraçamento, uma reunião de todos os interessados pertencentes aos estados da Amazônia, do Centro-Oeste e do Nordeste. E com isso constituir uma bancada de alto nível, na medida do possível, para discutirmos esses problemas que afetam o princípio federativo. Até que ponto a federação só existe no nome da República Federativa do Brasil? Será que nós temos realmente uma federação em termos... No sentido mais prático do termo, ou Mato Grosso tem que ser sempre um estado, como alguns outros estados, o Acre, o Pará, com pires na mão, indo à Brasília, pedindo recursos, implorando recursos? Como é que se explica que Mato Grosso é um estado que contribui hoje grandemente para a balança comercial brasileira, sobretudo exportação, e está com pires na mão pedindo esses recursos à Brasília? Quer dizer, tudo isso nós temos que discutir. E, sobretudo, é muito bom que você enfatize essa questão do senador novo chegando, porque a eleição, caso eu consiga, vai demonstrar ao cidadão de Mato Grosso que é uma pessoa sem recursos, mas com ideias e tendo estudado, dedicado toda a sua vida ao estudo, ao trabalho intelectual, possa alcançar algum cargo. Para dizer que a política não é um local onde só grandes comerciantes ou empresários frequentam. Pode ser um filho de um trabalhador, um filho de um homem público, eu também fui funcionário público, concursado na Assembleia Legislativa, eu atingi o mais alto cargo como procurador-geral da Assembleia Legislativa. Enfim, pode um cidadão chegar ao mais alto cargo da República, pelo menos no Poder Legislativo, com esses objetivos, com essa luta. Então, há várias implicações nessa possível eleição que eu espero que tenha, com o apoio da população, dos homens e das mulheres que não se deixam vender, que não se compram, para que a gente possa dizer, não, é possível mudar, é possível começar a mudança nesse país e nesse Estado. O que te diferencia? O que Sebastião Carlos de Carvalho tem de diferente? Qual é o seu mote diferencial aos demais candidatos? Para que o senhor possa conversar com o nosso internauta, com aquele que nos assiste nesse instante. O que é o diferencial de Sebastião Gomes de Carvalho para o Senado da República, entre os demais? Sem demeritar os demais, todos têm direito. Sim, claro. Mas o senhor tem o seu diferencial. Qual seria? Sem tirar o mérito de ninguém, nem atribuir deméritos, mas eu digo o seguinte, eu sou um homem que me dediquei a vida toda ao estudo, ao trabalho intelectual, certo? E nos cargos, pouquíssimos cargos que eu ocupei, porque realmente a política lhe tranca a possibilidade, desde que você não participe do grupo mais restrito do poder, saí de lá sem nenhuma acusação. Sou um homem de mãos limpas. Tenho uma biografia a oferecer. E outro, um currículo. Quer dizer, me sinto preparado para exercer qualquer cargo nesse Estado. E muito mais ainda no Senado da República. Eu acho que isso será um momento importante, como disse agora há pouco, de que o cidadão, a mãe de família, o pai, enfim, possa dizer, não, se o Sebastião Carlos atingiu esse posto, meu filho, meu neto também poderá atingir, certo? Eu acho que vai chegar um momento, creio, com convicção, que vai chegar um momento que as pessoas vão analisar um possível homem que vai se dedicar à vida pública, ao homem ou à mulher, não pelo dinheiro, pelo recurso que ele pode jogar na campanha. Porque, Edivaldo, é criminoso. As pessoas jogarem milhões numa campanha para ser eleito deputado estadual, federal, senador ou governador. É uma vaidade de cara, né? Sabendo, não é bem vaidade. É um proveito, sem saber que não vai ter como recuperar esse dinheiro na base da honestidade. Então, a minha candidatura vai mostrar, caso seja eleito, que é possível um cidadão honesto, sem muitos recursos, exercer uma função pública em benefício da população. Em benefício não só dessa geração atual, mas das gerações vindouras. E é isso que eu me coloco. A capacidade e o compromisso. Exatamente. A capacidade e o compromisso. Sebastião Carlos de Carvalho. Muito obrigado, Edivaldo. Meu amigo de longa data. É verdade. Sucesso dessa sua empreitada. Muito obrigado. E devo dizer aqui que é um candidato que você deve observar com carinho. Até o nosso próximo encontro.